Oi gente, tô aqui na feira, tô fazendo um tour pra vocês, quero que vocês assistam o vídeo até o final que eu vou mostrar muita coisa legal, bacana aqui na feira, pra vocês poderem aí tá vendendo e consumindo aí também as roupas daqui da José Avelino, do Centro de Fortaleza, tá bom? Segue meu Instagram, gente, é essencial, porque é lá que eu posto fotos de tudo e novidades relacionadas ao mundo da moda e também se inscreve no canal. As lojas de roupas, tem muita coisa bacana aqui pra vocês comprarem, conjuntos, t-shirts de 10 reais, 15, tem tudo que você imaginar, ó, de roupas aqui, ó, pra cá também. Tá bem calmo, bem tranquilo, porque hoje é sábado, então eu vim com a loja, assim, com a feira um pouquinho mais tranquila, são mais ou menos meia-noite, vocês estão observando, ó, tem gente em todo canto, muita gente descansando também. Eu tô filmando aqui, gente, na cara de pau mesmo, porque às vezes eles não gostam de eu filmar, mas eu filmo pra vocês, eu filmo tudo, porque vocês não conhecem, então é bom vocês conhecerem. Tem gente comprando também, ali minha família também comprando coisas, né, que a gente compra na feira, as minhas roupas quase todas são da feira, tá, gente, então, tudo eu compro aqui, amo as roupas da feira, tô vestida com uma delas e tem de tudo, bermudas, shorts, olha, olha isso como é, tem um rapaz da água, então é assim, a feira todinha é assim, tá tranquila e os preços, gente, preços baixos sim, viu? Vou mostrar pra vocês, ó, vestidos, tá vendo, ó, roupa masculina, tem mais pra ali, ó, só um turzinho. Quanto é que tá a blusa, hein? Seis? Ó, gente, a blusa é seis reais, ó, seis reais, muito, muito barato. Qualquer modelo, né, moço? Qualquer modelo, ó, seis reais as blusinhas. Chocada, gente, o preço dessas blusas, de seis reais, dá pra você ter lucro de quatrocentos por cento. Comprando uma neta de seis, você consegue vender ela de vinte reais, de vinte e cinco, depende aí de onde você mora e é uma boa opção pra você vender no mercado livre, hein, gente? Faz um kit aí de dez e revende ganhando muito. Aproveita a dica, esse fabricante é top e você também encontra ele dentro do meu curso, tá bom? Ó, gente, ó, esses conjuntos aqui, tá de vinte e cinco reais, a blusa e a saia. Olha aí, que lindos. Olha, belíssimos. Esse aqui também, esses aqui, ó, também são de vinte e cinco conjuntos e o vestido, gente, quinze reais, ó. Esse aqui, quinze reais, tá vendo, ó? Ó, esse também, quinze, quinze, belíssimos, belíssimos. Conjuntinho, a blusinha e a sainha, vinte reais, qualquer conjunto, vinte reais. Olha que lindo. Aqui na feira, gente. Contato exclusivo também pra vocês que tem aí o meu curso e a lista de fabricantes. Olha aqui, blusas, ó, coisas mais lindas. Você encontra aqui direto de fábrica, viu, aqui em Fortaleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.